Essa história de dizer pra todo mundo Que eu sou um vagabundo, que eu não sirvo pra você Fica falando por aí que eu te procuro, fica louca, cabeçudo, mesmo assim eu vou dizer Mas eu gosto de você, mas eu gosto de você Inventando uma desculpa pra chamar minha atenção Mas eu gosto de você, mas eu gosto de você Se fazendo de maluca pra chamar minha atenção Manda uma mensagem, mas depois tem que o livro se apagar Você não vale nada, você não vale nada não Fica estalqueando minha vida, faça minha desingraça Você não vale nada, você não vale nada não Olha a mão pra cima aí, véi Oh oh oh, tchau tchau Oh oh oh, diz aí Você não vale nada não Oh oh oh, você não vale nada não Essa minha história de dizer pra todo mundo Que eu sou um vagabundo, que eu não sei o pra você Fica falando por aí que eu te procuro Que calona, que absurdo, mesmo assim eu vou dizer Mas eu gosto de você, mas eu gosto de você Inventando uma desculpa pra chamar minha atenção Mas eu gosto de você, mas eu gosto de você Se fazendo de maluca pra chamar minha atenção Manda uma mensagem, mas eu gosto de você e você apaga Você não vale nada, você não vale nada, não, não, não Fica estalqueando minha vida com as amigas que se graça Você não vale nada, todo mundo com a mão pra cima O nome da música Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada, 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 você não vale